De carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olha só Começamos a nossa conversa de mulher No espaço feminino Muito bom ter a sua companhia No programinha de hoje Eu estou parecendo aquele locutor de futebol Igualzinho Ah Jesus Dá vitória para a sua apresentadora É muito legal saber que você está perto Viu querida Lembrando que você pode acompanhar o meu programa Pelo nosso site www.boasnovas.tv E a reapresentação é 6 da manhã Hora de Brasília E inédito ao vivo Às 3 e meia Muito legal saber que você está perto E todas nós amamos saber Que isso acontece É isso, pastora Gisela Poderosíssima Poderosíssima no seu colar azul Porque essa Chique É realmente É muito bom estar aqui É mais um momento que a gente tem para crescer Para dividir Compartilhar o que tem acontecido conosco E aprender mais Muito bom Bom demais Meide Pires Toda de pérolas Preciosa Pérolas preciosas É muito bom estar aqui Como eu disse A pastora Aqui tem sido para a gente Um lugar de aprendizado Um lugar que Deus tem falado muito Pelo menos é o meu coração Acredito com todas nós Amém Graças a Deus Grande bênção E você é bênção Sempre bênção Pastora Márcia Pinheiro Com a gente também Toda xícara Nossa São seus olhos amorosos Ai gente É bom mesmo Pela que eu disse É muito bom E como a Neide falou É uma aprendizada A gente sai daqui Vai para casa conversando Uau E quando chega em casa Fica com o travesseiro pensando É mais aquilo É mais eu tenho que aplicar isso 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 Você traz aquilo para a sua vida É muito bom Legal 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 Joyce Bernardo Aqui amiga Lugar de Quase que a gente ficou caipira hoje Ela falou quase isso Estamos combinandas Então estamos combinandas Quer trocar essa face Ah meu Deus Que céu Mas é muito bom né Aqui é lugar de refrigério Isso A gente sai diferente como entrou Sempre assim E a pergunta Depois do programa de Ativision A pergunta é Você sabe descansar? Agora nós não queremos Não temos a menor intenção De que você Entenda essa pergunta Como um dedo Que aponta Não Em direção a você Um dedo acusador Você não descansa Nada a ver Aqui a ideia é A gente convidar você A viver o descanso Que tem nome Nosso descanso tem nome O nosso descanso Não é um dia Na semana O nosso descanso É Jesus Aleluia O nosso descanso Não é um período Do mês Que se chama Férias O nosso descanso É Jesus É verdade O nosso descanso Ele é a realidade Que vivemos Quando somos Novas criaturas E por isso A gente vai conversar Sobre isso hoje Pastorinha Vamos mesmo Eu estava aqui pensando Nossa Eu tenho descanso também Tem aquele descanso Que você Como a gente está falando Se é Jesus Eu não posso cobrar do outro Ah eu tenho mais fé Então você Eu estou descansando Mais do que você Cada um Seu movimento Cada um Com a sua experiência Com o Senhor Vai aprendendo a descansar Mas sabe Outro descanso Que eu me lembrei Que a gente pode falar também É aquele descanso Que você fala Como eu tenho que descansar Você não faz nada Aí para Parece que tudo E também não é assim Eu acho que você tem que estar vigilante O tempo todo Mas tem aquele momento Em algumas situações Que você fala assim Eu não posso fazer mais nada Eu preciso descansar E tem o descanso Que você Às vezes você Se Acha que você Não Vou descansar E para Eu sinto assim A pessoa parece que Ela não espera mais nada dela Ela descansa E não faz nada Há um Léser fé Não sei como se fala Ela fica Muito à mercê Do outro Das situações Ela deixa as coisas Acontecerem realmente E tem coisas que você Está descansando Mas porque Não é para agir naquela hora Mas o Senhor te mostra Que é para agir naquela hora O descanso é algo Como é vem do Senhor Vem da gente É algo que te dá Uma destreza Em saber Discernir espiritualmente Qual é a hora de parar Qual é a hora de caminhar E nós vamos ver aqui Os benefícios Do descanso Vamos pensar No descanso A partir E contextualizado Na nossa humanidade Que Até agora Pelo que eu saiba Nós não somos Extras terrestres Nem temos corpo Glorificado Ninguém está com corpo Glorificado Não Nós temos Algumas Não cabelo Várias Olha Você que está com a gente Essa semana Nós passamos a semana Meditando E pensando Na espera E A cada dia Buscando O exercício Desse entendimento Dessa espera Com Deus Que é diferente Da espera Com Deus Essa semana Nós oramos Sobre isso Nós mostramos Biblicamente Que essa espera Com Deus É a espera Que te acrescenta É a espera Que te dirige É a espera Que te faz Renovado Em força Em mente Em disposição A espera Em Deus É a espera Que não deixa você Antecipado Nem atrasado A espera Em Deus É a espera Que gera Aquele descanso Aquela convicção Aquela segurança De que Você não precisa correr Atrás da bênção Ela é Aquilo que Deus já preparou E que é só seu E portanto É como aquele vestido Perfeito Que só cabe em você Sabe aquele vestido Que não vai dar em ninguém Só vai dar em você Porque foi feito Sob medida E não precisa você Ficar aí Será que você Eu acho que eu devo Fazer alguma coisa Porque se não Eu vou perder Calma nessa hora Vamos ler a Bíblia A Bíblia E vamos entender E vamos entender Que a espera Em Deus Ela traz pra gente O que é nosso E não é mais de ninguém Traz pra você A experiência Que você precisa Ser com o seu pai Sabe aquela espera Que você tem em Deus Que é diferente Da espera do mundo Porque Quem espera Como o mundo espera Fica atrás De histórias dos outros Aí fica assim Olha O fulano aconteceu Isso com o fulano Então provavelmente Eu tenho que me preparar Porque pode ser Que aconteça Comigo também Então Eu vou atrás Da história do fulano Quem espera em Deus Não vai na história Dos outros Vai na história De Jesus Quem espera em Deus Se alimenta Quem espera em Deus Se nutre Quem espera em Deus Tem clareza Direção Quem espera em Deus Vive Um tempo Que é o tempo Determinado Pra todas as coisas Na vida Lembra É Da história Que a gente contou Aqui sobre a fruta Que Quando Ela está lá na árvore Que querem tirar A fruta Sem ela estar No tempo dela As pessoas Colhem a fruta Mordem Ah não Está azeda Está dura Está ruim E jogam fora A espera do mundo Ela é assim E eu chamo o mundo Aqui Esse sistema Que te empurra A viver Uma velocidade Atroz Que ela é desnecessária E só causa O que a gente ouve Por aí Transtorno de humor Maníaco Transtorno depressivo E esse mundo Ele anda assim A espera Segundo Deus É aquela espera Que você entende Que precisa Ver o fruto Maturar Precisa colher Pra poder degustar Realmente Pra poder comer O melhor Daquela maturação Daquele tempo Necessário Pra aquele fruto Estar apropriado Para ser comido Então quando você Espera em Deus Você Sabe que a hora Que chega As suas mãos O que você esperou Você está pronto Pra aquilo Você não está Despreparado Pra aquilo Você está Preparado Pra aquilo Você está Com total A condição De viver Aquela hora Porque ela não foi Antecipada Ih Nossa Não esperei Agora eu não sei lidar Porque eu não me preparei Porque eu não vi Esse detalhe Porque eu não percebi Que isso poderia acontecer Ou então Ih Deixei passar Agora está tarde Agora está Agora não está no clima Mas a hora Da espera Vivida em Deus Você colhe O momento Você vive O momento Você sabe apreciar Você está preparado Pra aquilo Está no tempo certo É que nem fazer faculdade Às vezes a gente quer fazer A faculdade E aí acha que Tem que ter 20 anos 12 anos 14 anos 15 anos Tem um tempo Pra aquilo acontecer Na sua vida E que pra muita gente É com 40 anos Porque É aquele o momento Tem outras pessoas Que vivem Com outra idade Enfim O que pra você Hoje Que a gente encerra Essa semana Dessa espera Em Deus É que você Seja convidada A viver assim Eu vou esperar Em Deus E a minha espera Não vai ser igual A do A Do B Do C Vai ser a minha espera Vai ser a minha Experiência Com o meu pai Porque o que ele tem Pra mim Nessa hora de espera É o momento Em que eu vou Crescer Me abastecer Vou fluir Minha querida Deus tem preparado Vai fazer você Se precipitar Ou se confundir Então você Ao invés de ficar Olhando pras situações Na hora da espera Olhe pra palavra E esse texto É de Isaías 49 Está aí no vídeo O versículo 23 A última parte Do versículo Então Você saberá Que eu sou o Senhor Então Você que confia Você que está Esperando Confiantemente Em mim Não se preocupe Diz o Senhor Pra você Você não Ficará Decepcionada Pai Eu te agradeço Pela tua Palavra Revelada Pra todas nós Que estamos esperando Confiantemente No Senhor O nosso tempo De espera Não é improdutivo Pai Porque nós estamos Em Ti Contidas em Ti Estamos vivendo Essa hora Em Ti Nós não vamos Nos desesperar Nós não vamos Nos precipitar Porque nós Estamos entendendo Que esse tempo Vai nos fortalecer Vai nos aprimorar E todo esse tempo Senhor Não causará Em nenhuma Daquelas Que confia em Ti Decepção E nós te agradecemos Por isso Querido Porque Tu não é Decepcionante Tu és aquele Que é Maravilhoso O suficiente Esperar em Ti Senhor É esperar O melhor Senhor E nós queremos Viver Viver o Teu Tempo Que é o melhor Tempo Para as nossas Vindas Nós Te louvamos Porque a minha Amiga Hoje Está restaurada No entendimento No entendimento Dela Sobre essa Hora E ela Antes Senhor Que vivia Angustinhada Que vivia Frustrada Achando que Estava demorando Demais Agora Ela para De esperar Conforme o mundo E espera No Senhor Com o Senhor Ela não vai olhar Mais para Testemunhos Para a história Dos outros Ela vai olhar Para a Tua Palavra Ela vai olhar Para o tempo Que só Tu tens Reservado Para ela Destinado A ela E eu Te agradeço Porque os olhos Dela nessa Hora de espera Se concentram E se fixam Em Ti Jesus Eu tenho certeza Pai Que o coração Da minha amiga Está renovado Nessa Palavra Que diz Para ela Que o que é dela Não é de ninguém É dela E a Tua promessa É que Tu é fiel E não causará Decepção alguma Aqueles que confiam Em Ti Nós Te agradecemos Querido No nome de Jesus Amém Alegra Alegra o Teu Coração Alegra o Teu Coração Nesse momento Em que você Espera Entenda assim Meu Deus Vai trazer A minha mente Tudo que é necessário Para que tudo Funcione Para que tudo Aconteça Vai surgir Nessa hora De espera Criatividade Vai surgir Nessa hora De espera Solução Saídas Oportunidades Porque você Sabe Porque sabe Que teu Deus É fiel Que o nosso Deus É fiel E não Falha Fecha os ouvidos Para outras vozes Que ficam Faz isso Faz aquilo Vem pra cá Vai pra lá Corre Ai Acelera Vem pra outras ondas Calem-se Todas essas vozes Porque a única voz Que tem direito Sobre mim É aquele Em que eu confio Que é o meu Salvador E nele eu vou esperar Cada ordem Cada passo Ele vai te guiando Filha Segue agora Filha Anda mais esse passo Filha Agora para Agora prossegue Agora descansa Agora confia Agora vai Ele vai te guiar Em todos os caminhos Tô falando Isso pra te alegrar não Tô falando Esquece A palavra do Pai E é pra te alegrar também Daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente volta Paz 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 Paz